De volta a Brasília, o TSE deve decidir já na próxima semana se restringe o uso de armas no dia das eleições. Os detalhes com Yasmin Costa. Pois é, na próxima terça-feira, dia 30, o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar uma consulta que foi feita por nove partidos de oposição ao governo federal, justamente para vetar o uso das armas de fogo no dia das eleições. A proposta do grupo é que seja proibida a entrada e também a circulação de pessoas armadas nos locais de votação e nas sessões eleitorais, tanto no dia do primeiro turno quanto do segundo turno. Para esses partidos, somente os integrantes das forças de segurança no exercício da atividade policial, ou seja, que estejam trabalhando no dia da eleição, devem ter a permissão para portar as armas no dia da votação. O relator dessa consulta pública é o ministro Ricardo Lewandowski. E segundo os partidos de oposição que apresentaram essa consulta pública no TSE, essa é uma medida para tentar garantir a maior segurança no pleito eleitoral, já que a gente está tratando de uma eleição muito polarizada. De Brasília, Yasmin Costa.